As bolsas estilosas que viram cobertores carregam sustentabilidade e solidariedade. Tudo começou com a Caroline, que tem uma empresa de estamparia digital. Ela conta que de lá, sobram cerca de 5 mil toneladas de retalho por semestre e precisa encontrar alternativas para aproveitar. A conscientização veio, o que fazer com esse resíduo que é gerado através do nosso trabalho. E aí a gente pensou, a gente já sofreu com alguns frios, no ano passado a gente teve um frio aí que a gente ficou um pouco assustado e a gente pensou, por que não transformar os nossos retalhos em cobertores? A ideia foi levada a um curso de design de moda de uma universidade particular de Goiânia que criou o projeto Acore, Aquecendo as Ruas. E nele foram desenvolvidas as bolsas funcionais. Foi muito importante para eles, para estar unindo essa questão da prática com a teoria e estar fazendo esses cobertores na prática, costurando a questão do corte, da separação desses retalhos. Então foi muito importante para essa questão da prática desses alunos também. Nós conversamos com algumas pessoas, né? Do que seria? Porque eles não têm aonde, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, aonde guardar. Então a gente foi conversando com algumas pessoas também e vimos o que é que daria, que eles poderiam carregar alguns pertences que têm, poderiam ali ter como, ou mochila, ou como bolsa, se locomoverem sem ter dificuldade de transportar. O quanto é importante a gente estar trabalhando, estar atuando e também ajudando. Não é só fazer a nossa profissão ou atuar na área de trabalho e não ajudar. Eu acho que o projeto levou a gente a pensar mais também. Uma parte foi entregue para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia, a SEMAS. Nós temos um projeto agora para junho e julho, que é essa questão do frio, né? Que também já engloba toda essa questão. Além dos cobertores que vão ser doados, vão ser doados também. Esse material que foi feito, tá? De agora até o final de julho, vai estar sendo doado por semana, essa quantidade correta para que venha agasalhar esse pessoal. A Associação Tio Cleobaldo também recebeu as bolsas cobertores. Ao tanto, gente, mas é para dar para muita mãe, fazer muita gente feliz, né? Muito obrigado por nós participar com vocês, a Associação Tio Cleobaldo, participar dessa partida. Isso significa amor. A Associação Tio Cleobaldo distribui diariamente cerca de 1.600 refeições. E dessa vez, além da comida quentinha, foram entregues as bolsas que viram cobertores, que vão ajudar a aquecer o corpo a noite toda. Eu gostei da bolsa porque eu nunca tinha visto uma bolsa tão bonita desse jeito. Ajuda a aquecer. Seja no hospital, em qualquer lugar que a gente andar, ajuda a aquecer. E aí